Olá, eu sou o doutor Carlos Simões, médico e prefeito do município de Mucuri, Bahia. Estou aqui para agradecer ao nosso governador, Rui Costa, e ao secretário de Estado da Saúde, o doutor Fábio Vilas Boas, pela entrega desses respiradores que nós já tínhamos solicitado em 2018, reiteramos em 2019 e agora em março de 2020, então fizemos uma nova solicitação e enfim fomos atendidos. Esses respiradores que nós recebemos são de transportes e veio a calhar porque nós precisamos muito, a comunidade precisa desses respiradores que são de transporte, ou seja, para ambulâncias. Os respiradores para o Hospital São José, eu estou empenhado em adquirir para poder colocar no São José para atender a nossa comunidade que tanto precisa desses respiradores, não só nas ambulâncias, como nós recebemos agora de transporte, mas também os respiradores que serão alocados para a comunidade no Hospital São José. Muito obrigado.